Olá Bernatikos, tudo bem com vocês? Estou assim, pelo menos tirei a touca hoje, tá? Vamos de maquia e fala, nunca mais fiz uma maquia e fala para vocês. E hoje eu resolvi gravar. Olha que tamanho que ficou a minha esponja, esponja nova. E quando a gente não consegue lavar, a gente compra uma nova. Então, eu estou com o rosto lavado, hidratado e agora eu vou começar a maquiar. Aproveitar que eu vou gravar vídeo e ter que finalizar uns vídeos aí para vocês e a gente já faz o maquia e fala, tá? Eu vou estar usando aqui o Prime da Ruby Rose, porque é o que temos no momento. Não estou podendo sair para comprar nada, é neste nível. E aí, me diz como é que vocês estão na quarentena de vocês. Estão assistindo o canal das amiguinhas, hein? Então, eu vou deixar aqui no link para vocês o canal das minhas amiguinhas que eu sigo e dar essa força lá para a gente, principalmente canal pequeno, né? Porque depois dessa quarentena diminuiu bastante as visualizações. O povo agora só quer assistir jornal neste nível. Então, para a gente que é pequeno, está complicado. Muito complicado. Gente, o Prime que eu uso, que eu gosto muito, é esse aqui da Ruby Rose, o Perfect Studio, tá? O bichinho já está nas últimas. Eu estou aqui espremendo o bichinho para tentar tirar alguma coisa. Mas ele já está nas últimas. Eu gosto muito dele, porque ele deixa o rosto com um aspecto aveludado, sabe, né? E como é que eu estava falando? Vamos ver a base. Vou fazer uma misturinha aqui na base. Não, acho que esse aqui é 19, não precisa mistura. Como é que eu estava falando? Dá uma força para as amiguinhas, né? Eu vou estar lá para o espelho, tá? Então, eu vou deixar o canal aqui das meninas para vocês irem lá acessar. O canal da Carol, o canal da Minha Coroa Linda, a Grey de Rocha, tá? Da Vaninha Barbie, o canal da Virgínia. A Virgínia é um canal para quem gosta de costura, de derris, tá? É muito bom. Tem vários canaizinhos legais que eu vou deixar aqui para vocês. Da Belly Chic, tá? Eu sei que vocês vão gostar. E vão amar. Vão lá dar essa força. Lá, né? Vamos ajudar. As amiguinhas! Eu vou passar com o pincel. Eu estou usando a base da... Da Max Love. A base líquida mate. Que está toda suja. E eu tinha que fazer resenha dessa base para vocês. Tinha não. Eu vou fazer resenha dessa base para vocês, tá? Essa aqui é a 19 e ela... Agatha acordou. Espera aí. Dá um oi para as meninas. Com essa cara inchada de sonho. É, de... Você não vai ficar aqui não. Eu vou botar você para cá, sua avó. Para a sua bisa. É. Não vai dar. Você está dando um beijo? Solta a base. É. Tchau. Dê tchau. Fala tchau. Vou para a casa de minha bisa. Dê tchau. Vou para a casa da bisa. Vou para a casa da bisa. Bom, já entreguei a bisa. Vamos lá continuar. Como eu estava falando. Eu tenho duas bases da Max Love para testar. Eu tenho essa 19 e tenho a 18. Tá? Que a 18 realmente foi um tom acima do meu tom de pele. E que deixa a minha pele rosada. Tá? E por que que eu não fiz ainda essa resenha dessas bases? Vou passar logo a base logo do lado de cá. Porque eu já passei do lado de cá e já secou. Eu gostei dela porque ela seca um pouco rápido. Mas você... Ela seca rápido. Mas você consegue... Como é que eu posso dizer? Trabalhar com ela ainda. Tá? E ela tem uma cobertura não tanta como a da Ruby Rose. Se eu for fazer aqui uma maquiagem bem elaborada. Eu tenho que usar um corretivo. Mas como eu quero uma make para gravar vídeo. Não vou precisar do corretivo. Como eu estava falando. Que eu já esqueci. Ah, lembrei. Eu não fiz ainda a resenha da base. Porque eu preciso comprar uma ring light. Tá? Melhor. Eu preciso fazer uma ring. Mas para isso. Eu preciso cortar a madeira. Eu vou comprar um compensado para fazer a... A cabeceira da minha mãe. E o pedaço eu preciso cortar. Então eu vou pedir para o meu colega. Vamos ver se eu consigo falar com ele. Porque é difícil ver Marcelo por aqui pela quadra. Para ver se ele corta para mim. Porque ele tem uma merceira. E ver se ele corta para mim. Do tamanho e do jeitinho que eu quero. Nisso se eu não achar. Eu vou ver se a... Se a loja esquina está abrindo. E... Eu devo achar. Aqueles círculos. Círculo de MDF. Aí se eu achar eu compro para fazer a ring. Se não eu vou ter que realmente cortar a tábua. Para ver se meu irmão consegue fazer isso. Cortar o círculo para fazer a ring. A ring. Porque eu com essas duas lâmpadas. Não dá para fazer vídeo de maquiagem. Não dá para fazer comparação de... Principalmente de base. Mostrar a vocês o tom da minha pele. Com o tom da base. Às vezes fica muito escuro. Como é que eu posso dizer a vocês? Eu esqueci. O termo. Mas vocês entenderam. Então com essas duas lâmpadas que eu tenho aqui. Não dá para fazer isso. Tem que realmente ter uma ring. Para estar fazendo isso. E como... Não acho pisca-pisca nessa época do ano. Em lugar nenhum. Realmente a pessoa tem que esperar. Mas vamos lá. Vamos lá para cima aqui. Fala. Eu vou passar agora. O Paulis. E eu esqueci de pegar o... 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 Eu esqueci. Porque eu estou esquecida mesmo. E... Vou passar um pouco a esponja. Eu esqueci de pegar o... Que certo. Gente. Esquecimento é comigo mesmo. Vamos lá esquecida. Só tem uma na terra. Que sou eu. Eu acho. E vocês também esquecidas. Gente. Me conta aí. Como é que está essa quarentena de vocês. Vocês estão surtando como eu. Comendo que nem uma condenada. Né? Engordando mais do que já estava. É, né? Fazer o quê? Tomando um susto com as amigas. Que inventam. De ficar doente. Pois é, né? Tomei um susto. Mesmo... Há 15 dias atrás. Acho que tem mais ou menos uns 20 dias já. Com a Virginia. Porque a Virginia ficou com suspeita do Covid. E ela acabou indo pro posto. Mas... Ficou em isolamento. Muito graças a Deus. Se recuperou. Tá bem. Tá ótima. Né? E... Essa semana foi... A... A Ritinha. Que eu chamo de vaquinha. Um beijo. Como eu fiquei sem celular quase 15 dias. É... Demorou pra chegar. E eu fiquei realmente sem celular. Porque meu celular quebrou. E... Pessoal. Como é que você tá sem celular? Se você tá com o Instagram. Tá falando no Instagram. Tá falando no Facebook. A gente tem um computador. Então eu consigo abrir. O Insta. E... O Instagram no computador. Eu só não consigo abrir o WhatsApp. Mas o Insta eu tava conseguindo abrir. Então por isso que eu tava postando algumas coisas no Insta. Por isso que eu tava aparecendo no Insta. E tava falando com o pessoal. Pelo Facebook. Pelo Messenger. Vou fazer o contorno. Mas eu vou fazer o contorno com pó mesmo, tá? Uma maquiagem bem básica. E como eu fiquei sem... Flaque! Tá quebrando a casa. E como eu fiquei sem celular. Eu não vi ela postando no grupo da gente. Que ela tinha... Tinha ficado com o Covid. Que tinha pegado. Essa doença infeliz. E... Eu vim saber essa semana. Na segunda-feira foi que a Gina postou. Parabéns. Eu viajei. Pensei que era aniversário da Rita, né? Deus parabéns. Tranquilamente. Vamos esconder a papada. Vamos esconder a papada. Tá? E Deus parabéns a ela. Feliz aniversário. Que Deus lhe abençoe. Bregui de caixão de fósforo. Minha vaquinha linda. Né? E depois que... A... A Gina veio... Colocar que não era nada daquilo que a gente tava pensando. Que não era aniversário dela. É porque ela se recuperou da... Da Covid. Aí eu... Viajei. Eu tive que chamar a Gina no privado. Pra saber o que estava acontecendo. Porque eu fiquei mal informada. Isso que dá ficar sem celular. Né? E eu não posso de jeito nenhum ficar sem celular. Então... Eu tive que apertar os cintos. Ver o que era prioridade. E comprar meu celular. Meu celular é o meio de trabalho. Então não dá pra ficar sem celular. Não dá. Porque é com ele que eu gravo o vídeo. É ele que... Eu respondo os comentários. É ele que eu perturbo o povo. Então não dá. Não posso. Imagina. Eu fiquei 15 dias sem WhatsApp. E aí foi o mesmo que me matava. 15 dias sem WhatsApp. 15 dias sem WhatsApp. Quase que eu morro. É verdade. Quer dizer. Às vezes não. Eu vou usar esse pincel aqui. Porque eu não peguei o pincel. Passar aqui um... Um negocinho. Acho que eu vou usar da minha paleta. Né? E é complicado. Muito complicado. Mas... Minha senhora deus. A gente conseguiu resolver. Demorou. Mas comprei o coitadinho. Tá? As meninas que estão me pedindo um vídeo. Sobre o celular. O meu celular é o... A30S. É o A30S. Tem muita gente pensando que é o A30. Não. O meu é o A30S. Tá? Tem um S. E as configurações é bem melhor. A câmera é bem melhor. Né? Não era realmente o que eu queria. Eu queria o da Xiaomi. Mas... A gente só pode alcançar... Botar a mão aonde a gente alcança. Né? Não dá. Não dava pra comprar a mais do que eu podia. Então eu peguei esse aí, tá? Porque a diferença entre esse e o da Xiaomi era mais ou menos uns 400 reais. Era pequena diferença. Vamos lá. Eu vou pra sombra agora. E... Como eu falei, uma maquiagem bem basicona, né? Sim, voltando no assunto. Como é que tá aí a quarentena de vocês? Acho que eu vou botar um vermelho nos olhos. Como é que tá a quarentena de vocês esse isolamento, esse fique em casa? Hein? Vocês tão conseguindo aí? Tão querendo matar os maridos, os namorados? Como é que tá as condições de vocês aí? Me digam, me contem. Já assustaram? Porque eu de vez em quando vou assustar, né? Eu acho que eu vou começar a assustar mais ainda. Gente, eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar. Ah, eu tô precisando. Não aguento mais ficar em casa. Sinceramente. Eu não aguento ficar mais em casa. Eu vou surtar. Eu preciso ir no centro. Eu preciso ouvir chip da Oi. Faz exame. Eu preciso ir no centro. Tô com saudade daquela muvuca toda. Do povo um batendo no outro. Um calor humano. Vocês tropeçando. Quer dizer, eu no caso, né? Tropeçando. Ah, ir pro shopping. Tomar um senhor mil que cheio. Comer daquele Burger King. Oh, que saudade que eu tô. Que até o shopping de Cajazeira aqui tá fechado. É mesmo, é? Gente, tá complicado, hein? Está muito complicado. Eu tô com meu trabalho parado. A Hermina me perguntou como é que tá sendo. Eu estou com meus trabalhos parados. Meu chefe todo dia manda mensagem. E nem ele mais tá aguentando ficar em casa. Ele eu entendo, né? Porque o homem que não para em casa um minuto e agora foi forçado ficar 15 dias em casa. Porque ele foi prestar um socorro e acabou que o pessoal que tava com ele lá testou o Covid e deu positivo pro Covid e teve que ficar agora em isolamento absoluto. Pegou a filha e a neta mandou pra casa do namorado dela e ficou em isolamento absoluto e não tá sendo de casa, né? Se eu que conheço ele e já sei como é que ele tá, imagine eu. É horrível você ficar trancado em casa. Mas é uma boa segurança. Eu tava conversando com as meninas hoje. E... Ah, Lili, mas eu preciso ir trabalhar. Bom, se você precisa ir trabalhar, ninguém lhe impede você. Vá trabalhar. Se você realmente precisa, vá trabalhar. Agora, tome todos os cuidados do mundo, né? Máscara no rosto. Eu sei que esse negócio é desconfortante porque eu não consigo ficar muito tempo de máscara. Eu passo mal. Eu começo a sentir falta de ar e me dá um treco. É verdade. Eu penso que eu vou morrer. É deste nível. Mas tem que usar. Fazer o quê, né? E agora com a lei que o prefeito colocou em Salvador, só entra nos ônibus de máscara. Né? Não tem essa ainda. E quem tem carro, pega o sem máscara, paga a multa. Né? Só assim pro povo se... Usar a bendita máscara. E fora aqui... É um pouco complicado. A gente só... A gente só sente quando acontece com a gente. Quando acontece com alguém próximo da gente. É que a gente realmente toma a tendência. É que a gente realmente vê que não é uma gripezinha à toa. Não é uma brincadeira. Né? É coisa realmente séria. E eu como falei a vocês, eu tive duas amigas minhas que contraíram, né? E, gente, é um pouco desesperador. Sabe? Você não poder contar com ninguém. Você não poder abraçar ninguém. Você ter que estar distante das pessoas que você gosta. Para elas não pegarem. É muito complicado, sabe? E você ficar... Ainda é pior quando você fica isolado. E não pode fazer o exame porque você ainda não teve todos os... Não teve os sintomas. Mas você teve contato com a pessoa que testou positivo. Então, você ficar em casa, isolada. Porque teve contato com a pessoa que testou. É... É complicado. Ainda mais para quem já tem o ritmo de trabalho. De sair para trabalhar e tudo. É muito complicado, tá? Bom, o olhinho já está pronto, né? Meu olhinho. E... Coisa. Bom. Você estava com saudade do Maquia e fala. Ah, deixa eu responder uma pergunta. Que o pessoal está me fazendo direto. Por causa de Agatha. Cadê Kailani? Menina, só Deus sabe. Onde é que está Kailani? Só Deus sabe onde é que está a Kailani. Está brincando. Deve estar na casa. Acho que foi por causa do namorado. Estava aqui até nesse instante. Estava aqui enchendo minha paciência. Por que quando eu quero que você pinte e você não pinta? Que coisa! Estava aqui enchendo minha paciência até nesse instante. Kailani está ficando mais na casa lá do namorado dela. Porque está um entra e sai, um entra e sai, um entra e sai. E a gente está tendo o maior cuidado com minha mãe. Então... Você não quer pintar. Então eu resolvi expulsar ela de casa. Já que é para ficar entrando e saindo. Sai de vez! E esses dias aqui ela deu as caras aqui, né? Está aqui. Enchei a minha paciência para fazer o cabelo dela me estressando. Porque Kailani me estressa até pelo WhatsApp que ela nem consegue me estressar. Então, assim, tem o que? Acho que desde sexta-feira... Não, sexta-feira é hoje, maluca. Desde quarta-feira que ela está aqui. Enchendo a paciência da gente. E a Agatha está com a gente. Eu não estou saindo para lugar nenhum. Nem para trabalhar. Vocês sabem que eu trabalho fora. Que eu trabalho com pintura. E meu curso está suspenso. Eu estou pirando já com isso. De estar em casa sem fazer nada. Meu curso está suspenso. Fazer nada não, né? Porque eu pareço mais uma escrava nessa casa. Está suspenso o curso desde quando o prefeito botou a ordem. Fechou. Então, eu tenho quase um mês sem ir para o curso. E a gente está tendo aulas práticas, né? Estamos acessando o portal do aluno. Estamos... Está seco, seco. Estamos... Como é que eu posso dizer? Fazendo os exercícios do GP. No meu caso, eu que ainda não fiz. Estou fazendo os exercícios do GP. Que é no portal da aluno. Está seco, seco. Eu não sei onde é que está o outro... O outro delineador. Eu tenho que comprar tudo isso, tá? Delineador. Tenho que comprar máscara e cílio. Preciso comprar paleta de sombra. Preciso comprar batom. E a loja não abre. Que coisa chata. E o medo de você pedir pelo correio é... Chegar daqui... Há 10 anos. Porque até isso... Então, eu estou fazendo o GP. Pelo portal do aluno. Estamos tendo aulas teóricas, tá? Mesmo assim, continuamos pagando o curso. E os meus serviços na rua estão suspensos. Eu não estou saindo de casa para nada. A não ser para ir no mercado. Eu vou ter que resolver alguma coisa. Se eu não conseguir resolver pelo computador, pela internet... Eu vou ter que ir realmente na rua. Como um negócio de banco. Tá? É que eu tive que ir realmente no atacadão. Então, eu já aproveitei. Já comprei umas coisinhas que eu precisava. Mas... Tapacinho para baixo. Sem motivo. Não. Eu tenho uma senhora de 62 anos em casa. E uma bebê de dois meses. Ou de 10 meses. Então, a gente está habitando sair. Está perambulando pela rua. Batendo perna. Só sai o mesmo coisa de necessidade. Para ir no mercado. Na farmácia. Para ir fazer qualquer coisa que a manhã pede para fazer. É que a gente... É que eu saio. Mas fora isso, meu filho. É de casa para cá de minha mãe. Da casa de minha mãe. Para ir para casa de minha coelhada. Da casa de minha coelhada para casa. Mas... Nada. Essa está sendo aí a... A minha quarentena. Para mim, esse batom... Ele está um nude meio... Rosado. Para vocês... Ele está um nude meio... Amarronzado. Tá? Essa é a falta que a ring light me faz. Eu vou colocar um negocinho preto nessa sombra aqui. Porque eu não gostei. Eu não gostei. E... Vamos seguindo. Vamos vivendo, né? Minhas... Eu queria saber muito de vocês. Do que vocês querem ver mais aqui no canal. Porque... Para eu começar a organizar... As coisas, né? Se vocês querem ver mais culinárias. Se vocês querem ver mais... Coisas para o cabelo. Né? Mais receitinhas caseiras. Porque... Comprar produto... Sai, mosca! Comprar produto ultimamente está complicado. Não sei que milagre eu estou conseguindo achar a loja de cosméticos aberta. Mas... Está meia complicado. O maquiagem está pronto. Eu acho que não falta mais nada. Só a máscara de cílios mesmo. Mas eu vou ver se... Se eu acho alguma. Porque eu acho que eu já fui roubada. Porque eu já estou vendo que minha paleta de sombra não está aqui. Então... Minha filha já levou. Então eu acho que a máscara de cílios... Também, tá? E a maquiagem para gravar vídeo é esta aqui. O maquiagem fala meio doido. Mas como eu sei que vocês gostam... Eu resolvi fazer. Né? Então é isso aí, meninas. Eu quero saber de vocês. O que vocês... Estão fazendo... Nesses últimos... Um mês. Se estão se estressando muito. Ou se está... Na boa. Né? Deixa aqui nos comentários que eu vou querer... Saber de vocês. Tá? E eu comecei a gravar o vídeo. Eu nem arrumei aquilo ali. Mas eu vou ajeitar. Tá bom? Então é isso aí. Um beijo. E um cheiro. Fique com Deus. Bye, bye. Que eu fui. Deixa eu ajeitar. Estir cabelo. Que não quer ficar ajeitado. Já fui. Beijo. Tchau. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.